O presidente Lula comunicou a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo o noticiário nacional, que nesta semana estará indicando o nome do seu advogado, Cristiano Zanini, para a vaga de ministro daquela Corte da Justiça brasileira, substituindo o ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado. Ontem, o presidente do Senado, esta comunicação feita pelo presidente Lula a alguns ministros, foi num churrasco oferecido na residência oficial do presidente da República, na última sexta-feira. A indicação do advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanini, ela é muito parecida com aquela indicação feita também por Lula, lá no início do seu primeiro mandato, do nome do hoje ministro Dias Toffoli, que, por sinal, já foi presidente do Senado. Nós comentamos aqui há alguns meses, quando se falava do questionamento do presidente indicar um amigo seu, e eu lembrei, então, a indicação do ministro Dias Toffoli. A única diferença que tem de Dias Toffoli para Cristiano Zanini, é que Toffoli não advogou no Lula, no caso da Lava Jato. No caso da Lava Jato, Toffoli já era ministro, inclusive, tomou algumas decisões que contrariaram, à época, o ex-presidente, e hoje, o presidente Lula. Como aquela que impediu de Lula sair da prisão para ir ao sepulclamento de um seu neto. Pois bem, o fato mais importante, e que vai movimentar realmente a sabatina, porque o indicado, como o presidente do Senado explicou aí, na hora que o presidente manda a mensagem indicando o nome, ele participa, ele se submete a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após essa sabatina, a comissão decide se aprova ou não a indicação do nome. Essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça vai para o plenário do Senado, quem dá a palavra final. Mas, entre o início e o fim desse processo, no Senado, tem no meio o senador Sérgio Moro. Sérgio Moro é, não diria um inimigo, mas uma pessoa que não é muito bem vista por Zanini, nem Zanini é uma pessoa muito bem vista por Sérgio Moro. Ele, Zanini, enquanto advogado de Lula, no caso da Lava Jato, foi muito combativo. Ele combateu muito severamente o ex-juiz Sérgio Moro, que acabou condenando Lula à prisão. E Zanini foi o autor do processo no Supremo Tribunal Federal, que considerou Sérgio Moro um juiz parcial no caso do julgamento do processo de Lula. Daí, a anulação do processo. Lula não foi absolvido. Lula teve o seu processo anulado, porque o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz que o condenou, hoje, o hoje, Sérgio Moro, um juiz parcial. Sérgio Moro vai ter uma tribuna muito ampla neste momento da sabatina de Cristiano Zanini. O Brasil pode ficar muito esclarecido sobre alguns dos fatos da Lava Jato envolvendo o processo do presidente Lula. Fiquemos atentos a essa sabatina, porque mesmo que Sérgio Moro não seja um integrante da Comissão de Constituição e Justiça, como senador da República, ele tem o direito de sabatinar, de questionar Cristiano Zanini.